Seja bem-vindo a mais uma videoaula com o professor Helder Ricardo Silva. Nesse curso de Visual Basic Avançado, nós vamos estar tratando dos detalhes na gravação de macros. Vamos trabalhar com dashboards, trabalhar com tabelas dinâmicas, vamos trabalhar também com gráficos, vamos trabalhar com exportação para XML, para Word, nós vamos estar trabalhando também com vínculos com internet. Então, é um curso bem bacana, eu espero que vocês gostem. Eu tenho aqui a minha guia de desenvolvedor, a planilha que eu vou estar trabalhando é esta aqui, a Northwind. E caso você não tenha guia de desenvolvedor neste curso, você vai ter aqui em arquivo, opções, e vai vir até em personalizar faixa de opções e vai marcar aqui desenvolvedor, caso não esteja. Então, se eu deixá-la aqui sem, note que ela não aparece lá. Estou usando a versão 2010, mas nas demais versões também você não vai ter nenhum problema. Opções, personalizar faixa de opções, desenvolvedor, marquei e ok. Bom, então, aqui na guia de desenvolvedor eu vou gravar uma macro, vou colocar o nome dela de classifica, company name, company name, vou colocar aqui C, ah, mas ctrl C não é copiar? Sim, se eu colocar o C em maiúsculo, olha só, mas se eu colocar o C em minúsculo, ele habilita o ctrl C para esta macro, tá bom? Descrição, pode colocar aqui o autor, o que a macro faz, a data que foi criada, tá? Então, vou deixar aqui, autor, é, o de Ricardo Silva, a função da macro, é, classifica company name. Prontinho, ok, a macro já está gravando. Vou dar um clique aqui, ó, no company name, para posicionar na célula, tá bom? Feito isso, vou até dados e vou classificar. Prontinho, ó. E vou parar a minha gravação aqui, desenvolvedor, parar a gravação, tá? Vamos classificar aqui por um outro item. Vamos lá, dados, classifiquei aqui, contact name, ótimo. E aqui agora, eu tenho a minha macro para executar. Lembra que foi ctrl C, né? Então, ctrl C, tá lá, ele classificou, posso pressionar ctrl C, certo? Modificações, desenvolvedor, aqui eu vou ter macros, aqui está classifica company name, vou editar. E aqui ele traz todo o contexto da minha janela, da minha área aqui, tá? Alguns cliques na tela, né, que eu dei, ó, essa linha aqui, por exemplo, deslocar não é necessário. Essa primeira aqui, ativa o window, certo? Por quê? Porque eu já tenho um range aqui, intervalo B1, selecionando. Então, essa linha aqui, ó, ela está sobrando, ó. Então, eu vou tirar essa linha daqui, menos processamento, não é? Olha, ele vai marcar aqui e classificar a partir daqui, certo? Muito bem, vou colocar aqui uma mensagem, msgbox. Nessa box, vou colocar assim, classificar por company name, certo? Ó, vírgula, vou colocar aqui um ícone, vbinformation, vírgula, e vou colocar aqui company name. Muito bem, tá lá, tá pronto. Vou copiar essa linha aqui, certo? Ó, ctrl c, e aqui embaixo, vou colar, colocar apenas classificado, certo? Beleza, então, tá ele aqui, vou salvar aqui, voltei pra cá, né? Então, se eu pressionar aqui, ctrl c, classificar por company name, dei ok, classificado, ok, certo? Essa mesma macro minha, né, eu posso editar. Então, se eu colocar aqui no visual basic, olha só, essa mesma macro, ela tem alguns detalhes importantes. Ela tem aqui o nome da planilha, ela tem o intervalo que ela vai trabalhar na chave de classificação. Então, a partir daqui, eu já consigo produzir outros, né? Então, vou colocar aqui, ó, escrever uma macro aqui dentro, ó. Então, desse módulo. Vou colocar aqui, sub, classifica, vamos ver aqui, a contact name. Muito bem, classifica, contact name. E vou dar um enter. Prontinho, então ele já abriu aqui pra minha macro. Vou apenas copiar esse conteúdo aqui de código, certo? Ctrl c aqui, beleza? Vou colar aqui dentro e mudar o intervalo. Contact name, ele está onde? Está na coluna c1. Então, venho aqui, olha, e faço a modificação, ó, de c1. A chave também vai ser quem? Vai ser c1. Perfeito? E o intervalo, será esse daqui, é ascendente. Beleza? Já está modificado aqui. E aqui, eu só faço a modificação, ó. Contact name. E aqui em cima também, eu vou colocar contact name. E aqui, também, contact name. Voltando pra cá, olha só, nós temos aqui, macros, o contact name marcado, olha. Editar, muito bem, está aqui a macro, não é? Na caixa de macros também, olha, a classificação aqui, para company name, contact name. Tá ok? Então, apenas com poucos detalhes, poucos recursos, na compreensão do código, você já consegue trabalhar outros detalhes da macro, né? Voltando pra cá, em macros, em classifica contact name, eu tenho as opções, onde eu consigo colocar a tecla de atalho. Vou colocar aqui, vou colocar aqui, V. Confirmei com ok, não é? E aí, eu vou fechar a caixinha. Então, vamos lá. Aqui está classificando por company name, contact name. Então, ctrl V. Classificar por contact name, ok. Classificado. Tá lá, ó. Classificado, contact name. Ctrl N. Ah, foi ctrl C que eu havia colocado. Classificar por company name, ok. Então, está ali, ó. Ela é classificada. Então, note que trabalhar com a linguagem de programação é muito simples, certo? Vamos colocar aqui, novamente, no visual, certo? Então, sempre olhando os detalhes das referências, nas próximas aulas, nós vamos estar trabalhando aqui com a editoração das macros, criando variáveis, criando constantes, para que vocês possam estar mais atentos aí, e mais destros nessa linguagem de programação. Tá certo? Então, hoje nós tivemos uma pequena visualização, um overview, do que é as macros. Vamos colocar ela aqui, dentro de uma ferramenta, tá? Vamos criar aqui uma ferramenta para ela, para colocarmos aqui. Então, eu vou colocar isso aqui dentro de um pequeno formulário aqui, tá bom? Vamos lá. Muito bem. Então, dentro de desenvolvedor, nós vamos ter aqui, olha só, modo design. Esse modo design aqui, é para que eu possa estar trabalhando os controles, tá? E aqui, o inserir, é para que eu possa estar trabalhando os botões, certo? Eu vou ampliar aqui um pouquinho a minha coluna, tá? Ampliar aqui um pouquinho a minha coluna, certo? E vou criar aqui, dois botões. Vou inserir um botão aqui. Eu vou chamar ele de classificar company name. E vou colocar aqui, company name. Ok. Muito bem. Então, está ele ali. Vamos ver a propriedade dele, certo? Essa é a caixinha de propriedades. O name dele, ó. Customers. Aqui é a planilha onde ele está. Os dados da minha planilha. E aqui é a propriedade dele. Então, vou marcar ele aqui. Clicar e apagar. E aqui, classificar, company name. Perfeito. Se eu clicar sobre ele, está lá. Ok. Muito bem. Vamos fazer um outro. Inserir. Mesmo botão aqui. Então, está lá. Mais um. Para a conta. Contact name. Ok. Vou clicar aqui dentro. Vamos apagar. E classificar. Aqui vai ser o contact name. Bacana. Então, está aqui já. As duas máquinas funcionando. Certo. Então, está ali. Prontinho. Ok. Na próxima aula, nós vamos criar aqui um botão para trabalhar com contagens. Certo. Para classificar por faixas de seleção. Ao invés de nós termos vários botões aqui, nós vamos ter aqui um só, onde eu posso selecionar, por exemplo, no combo box, o que eu quero classificar. E aí, a partir daí, nós vamos sair para subrelatórios, relatórios, formatar impressão, tudo dentro desse contexto. Está certo? Eu agradeço a aula, a atenção que vocês tiveram. E eu te aguardo na aula de número 2. E eu te aguardo na aula de número 2. Valeu, galera. Até mais. E aí, eu te aguardo na aula de número 2. Eu te aguardo. E aí, eu te aguardo.